Um minuto. Tem, certa vez, há muito tempo atrás, um grupo de pessoas se divertiam às custas de um tolo no bar. Eles jogavam para ele duas moedas, uma que valia 400 réis e uma que valia 200 réis. E o tolo pegava sempre a moeda que valia menos, a de 200 réis, e as pessoas davam gargalhadas, que tolo, ele pega sempre a moeda que vale menos. Até que um dia um homem perguntou para ele, tolo, você não vê que essa moeda vale menos? Por que você sempre pega ela? E o tolo deu uma risada e respondeu, óbvio que eu sei que ela vale menos, mas se eu pegar a que vale mais, a brincadeira acaba e eu vou ficar sem a minha moeda. Todo mundo achava que estava enganando o tolo, quando na verdade, o tolo que estava enganando eles. Assim é a estratégia do Yetzirara, a nossa má inclinação. Aos poucos, ele nos faz de tolo, roubando todas as nossas moedas. Vamos ser espertos e proteger as nossas moedas do Yetzirara. Já pensou nisso?